Território é ser. Os costumes tradicionais, a nossa cultura, pra mim isso tudo engloba o território. É ter a terra pra trabalhar e viver. Território pra nós é diferente de terra. É o espaço de resistência e também de pertencimento. E a gente busca essa preservação desses territórios pra que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos continuem vivendo, existindo e resistindo. Lá no nosso território tem todos os segmentos, tem agricultor, tem indígena, tem quilombola. Quando foi feito o enchimento do Largo de Itaipu, de Foz do Iguaçu até Guaíra, foi emergido todas as ilhas deixaram de existir e ali tivemos uma expulsão compulsória do nosso povo. Território pra cigano? Nunca teve. Essa plataforma vai nos dar essa possibilidade da visibilidade aonde nós podemos lutar com mais força junto com os outros segmentos pelos nossos direitos. É uma ferramenta na busca, na demarcação do nosso território. Isso aí vai indicar onde é que nós estamos, quem somos nós, que nós aí somos um pouco desconhecidos. A plataforma, na minha visão, é mais uma oportunidade que nós temos de dizer nós existimos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho